a encampou, através da CGI. Essa comissão funcionou muito precariamente. Ela fazia investigações sumárias que deveriam resultar em decretos de confisco, mas os processos eram mal conduzidos e, mesmo sob o império do AI-5, contestações judiciais acabavam por ser feitas. Muitas vezes ela convocava arbitrariamente uma pessoa para prestar esclarecimentos apenas com o propósito de amedrontá-la, supostamente no sentido de coibir alguma corrupção iminente. Essas iniciativas, assumidas orgulhosamente pela comissão em seus relatórios, eram chamadas de ações catalíticas, pois tinham o propósito de alertar potenciais infratores, mas não passavam de perseguições discricionárias. A CGI foi mais realista do que o rei. Raramente o presidente da república aceitava as conclusões das investigações sumárias, justamente porque não eram bem fundamentadas. O fato é que as ações catalíticas podem ser consideradas parte da dimensão pedagógica, uma pedagogia.